Marta Suplicy assumiu hoje o Ministério da Cultura. Em 2013, a pasta terá um orçamento de 3 bilhões de reais. A posse da nova ministra da Cultura, Marta Suplicy, no Palácio do Planalto, contou com a presença de ministros, autoridades e artistas, além da antecessora da pasta, Ana de Holanda. Marta é senadora licenciada e psicóloga. Na vida política, foi prefeita de São Paulo, ministra do Turismo e deputada federal. Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura com a responsabilidade de dar continuidade às políticas públicas que têm transformado o setor nos últimos anos. Entre as prioridades estão o estímulo à produção cultural e também a democratização de acesso à cultura. Nós julgamos que a democratização e o acesso à cultura, em suas mais variadas formas de expressão, é uma das coisas mais importantes para se agregar à questão democrática, à questão civilizatória. E faz lembrar aquela música dos titãs que diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. De acordo com a presidenta, Marta Suplicy assume o Ministério da Cultura com verba 65% maior em 2013. A ministra Marta Suplicy vai receber um orçamento que em 2013 chega a 3 bilhões de reais, aos quais se somam outros 2,2 bilhões de reais que podem ser mobilizados pelas leis de incentivo. Entre os principais desafios que a nova ministra vai enfrentar está a aprovação no Congresso Nacional do programa ProCultura, que reforma a Lei Rouanet na concessão de incentivos às atividades culturais. E também do Vale Cultura, proposta para garantir o acesso à cultura ao trabalhador de baixa renda. Sabemos o quanto usufruir e criar cultura pode alterar a qualidade da existência de cada pessoa. Vamos ter o mesmo empenho para a aprovação do Vale Cultura, que acredito fará uma revolução na vida do povo brasileiro, assim como vai incentivar e muito a produção cultural. Vamos ter o mesmo empenho para a aprovação do Vale Cultura.